Olha o picolé! Dessa vez vamos mostrar na fábrica. Eles são congelados com a ajuda de álcool que fica circulando entre as formas. Depois as mesmas vão para um banho de água quente. Eles estão prontinhos para serem embalados. Aqui são produzidos em média 7 mil unidades por dia. A Kátia, que é engenheira de alimentos, explica que os ingredientes são de primeira e os mais naturais possíveis. Trabalhar com leite natura, trabalhar com poucas de fruta, trazer sempre o mais próximo do real. Ou seja, trabalhar sempre com o mais natural possível. Marcelo é o dono da fábrica, um negócio familiar. Ele conta que é preciso vencer muitos desafios, como a concorrência com produtos mais baratos e bem inferiores. Mas no estado quente, como o Goiás, o picolé é um bom negócio. Mexer com picolé dá certo. Principalmente nessa época do verão, desse calor. Eu costumo falar assim que é 8, 80. Agora nesse verão aí você não está dando conta de fabricar e atender os clientes. Tudo que você faz, vende. A fábrica de picolés começou há 23 anos. Inicialmente de forma improvisada na cozinha da casa do Marcelo. Eram só 4 carrinhos como este aqui. Agora são centenas de pontos de vendas espalhados por todo o estado. E mais de 40 sabores. E inclusive, vou experimentar agora um dos últimos lançamentos. Maravilhoso. Zero açúcar. Fantástico. Agora, uma curiosidade. O Marcelo me contou que já teve pedido bem exótico aqui. Por exemplo, picolé de tomate e também de giló. Qual foi o resultado disso? Olha, Rabana, não ficou muito bom não. Mas para atender o cliente, ele trouxe a polpa de tomate. Ele tem uma indústria de tomate aqui no estado. E aí nós conseguimos fazer o sorvete de tomate para ele. Ficou comestível, vamos dizer assim, né? Mas ao meu paladar não gostei não. Os tradicionais são os que realmente fazem sucesso, né? Eu vi ali dentro o picolé de groselha, né? Que é bem tradicional e sempre todo mundo está com... Sim, os tradicionais, ainda mais nesse verão, nesse calorzão. Groselha, cajá, limão. É os que mais saem nesse verão. Falando nos sabores que mais saem, o de cajamanga com sal faz mesmo muito sucesso. É como se você estivesse comendo cajamanga com sal. A Lorraine é engenheira de alimentos de outra fábrica que investe em sabores gourmetizados. Um dos últimos lançamentos, café crocante. Ela explica que o mercado de picolés é tão promissor em Goiânia que não é possível abrir mais lojas licenciadas na capital. Hoje, né, o mercado aqui em Goiânia já está saturado. Nós já temos uma quantidade de lojas muito grandes. E como a gente tem aquela preocupação em abrir uma loja com um raio de, no mínimo, dois quilômetros uma da outra, a gente não está comportando mais lojas em Goiânia. A marca está em expansão para o estado todo. E o segredo para isso é escutar o cliente. A gente sempre está pesquisando no mercado, né, essa questão de lançamento, de tendências, né, a questão também de perguntar para o consumidor o que ele quer, às vezes no Instagram, fazer uma enquete, alguma coisa assim, em feiras de tecnologia, como nós fomos uma equipe bastante grande no ano passado na Fispal de Sorvetes, né, em 2023, esse ano iremos de novo, sempre buscando tendências e inovando. Você precisa, primeiro, se planejar estrategicamente, pensando no mercado. E, segundo ponto, se planejar financeiramente, com o seu estoque, com o seu capital de giro. Se for o caso, buscar uma forma de você conseguir investir um pouco mais para ter esse estoque e conseguir suprir essas demandas dos seus clientes. E não dá para falar de picolés sem lembrar dos tradicionais vendedores com os carrinhos. É o trabalho do seu eugeniano, há 27 anos, que construiu a vida toda com esse ofício. Eu estou sobrevivendo com isso, tenho minha casa própria, casa boa, tenho meu carrinho para mim andar, graças a Deus. E, para mim, foi ótimo essa venda para mim, essa profissão, né, foi uma profissão. Ele conta que anda até 20 quilômetros por dia e vende uma média de 70 picolés. Mesmo aposentado, vai continuar nessa jornada, para ele, lucrativa. Para mim, é uma saúde, né, eu faço exercício, caminho, né, e... E é um bom negócio. E é um bom negócio, mas graças a Deus.